Galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje a gente vai brincar com uma coisinha especial, vamos voltar às nossas aulas de programação em C, beleza? E hoje nós vamos para a continuidade de mistura de dados, brincar com lista simplesmente encadeada e duplamente encadeada, beleza? Então, bom, como é que funciona a lista, né? Eu tenho aqui os códigos e tudo mais, inclusive eu vou desenhar daqui a pouco na tela para poder fazer os desenhos para explicar para vocês. E para mostrar para vocês, eu vou provar para vocês que é possível a gente programar no Android, obviamente que é um tablet, tá? Então, por isso que a tela está grande assim, mas não muda nada de um tablet para o celular, eu estou usando ele aqui porque tem um teclado, porque a tela fica melhor para mostrar para vocês aí, beleza? Então, eu vou mostrar esse programa aqui para vocês hoje no Android, tá? Eu não escrevi ele aqui porque, obviamente, por questão de produtividade, o computador é muito melhor, né? Mas é possível escrever do zero se você quiser, você pode copiar e colar texto se você quiser, se bem que eu estava com um probleminha para copiar e colar aqui que eu não estava trazendo a identicação, mas enfim, dá para copiar. E você pode compilar e rodar o programa aqui também, dentro de algumas limitações, como você quiser. Obviamente, mais uma vez lembrando, para você pegar esse mesmo programa e rodar lá no computador, na arquitetura do x86, vai ser necessário que você pegue o código e compile novamente, você não pode pegar o objeto compilado e querer rodar lá, tá? Então, vamos lá. Então, bom, nós temos aqui a nossa estrutura de dados, né? que a gente fez ali para a lista. Se eu bater no microfone aí, galera, desculpa, porque ele está mais ou menos no rumo da minha irmã para escrever. Eu espero que não fique horrível o áudio. Bom, então nós temos lá o nosso inteiro, né? Eu coloquei aqui o inteiro só como um dado qualquer, tá? Não tem nenhum motivo especial, pode ser char, pode ter vários dados diferentes dentro de uma struct também, vocês já sabem disso pelos nossos programas, eu não preciso explicar de novo e tudo bom. O que que acontece? É, eu criei esse negócio lá e a primeira coisa que eu faço lá, então, é apontar sempre o bichinho aqui, né? Pra, deixa eu mudar aqui a cor pra ficar mais fácil da gente brincar. Então, eu sempre aponto você aqui, né? O nosso próximo pra nu, beleza? Então tá. Se eu quiser criar então outro elemento, bom, aí na minha lista, né? Eu vou criar a lista lá, então, ela vai ter então agora esse elemento. Esse azul aqui em cima, que eu acabei de fazer, é só uma lista lógica, tá? Pra nossa cabeça mesmo, não tem nada a ver com a computação não, tá? Só pra gente acompanhar. Se eu quiser criar outro elemento, então, eu venho aqui e crio outro elemento, pá, 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 coloco lá dentro dele lá do meu struct, né? Esse 1 e 2 também que eu tô colocando aqui, é só um valor qualquer, só pra gente poder entender melhor, tá? Beleza? E crio lá, então, meu struct desse jeito, correto? Nessa hora, o que que acontece? O que a gente tem que fazer pra ser uma lista em computação? Nós vamos vir aqui, então, já que nós já temos agora um novo elemento, né? Vamos ter que mostrar que nós apontamos, então, o nosso próximo aqui pra esse int, gente, beleza? E esse próximo aqui, mais uma vez, como ele é o último elemento, ele é nul, assim de simples. E nessa hora, a nossa lista vai colocar aqui o número 2, então, né? Se eu conseguir escrever o número 2. Assim de simples também. Mais uma vez, eu repeti a lógica pra gente entender. Se eu criar um elemento... Eu tô repetindo muito porque na hora de explicar a duplamente cadeada vai ajudar, tá? Int, eu vou pôr aqui um valor 3 e vou pôr aqui o nosso próximo. Esse é o nosso struct, né? Primeiro que eu vou trabalhar, correto? E eu coloquei o novo elemento, eu tenho que vir aqui e falar pra ele, então, que você tem que apontar o próximo pra esse elemento. Vejam que eu tô apontando o próximo para o elemento, né? E esse próximo aqui, ele vai ficar como nul. Se eu quiser fazer um elemento, colocar no começo da lista, teoricamente, eu também posso, né? Eu posso vir aqui, então, criar um elemento aqui, correto? E fazer o meu struct lá, como sempre. Vamos pôr aqui o int 0. Ah, só mais um detalhe. Se eu pôr mais um elemento aqui, ele tem que tá aqui, né? E fazer o meu procs aqui também. O que eu tenho que fazer aqui agora é o seguinte, eu vou ter problemas pra fazer isso aqui, ó. Porque teoricamente, na lista lá, você acaba entendendo ela como isso aqui, ó, sendo o início, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho um elemento duplamente em cadeira agora, passando pra esse ponto, eu vou criar mais uma estrutura aqui, mais uma coisa aqui dentro do meu struct, no caso, mais um ponteiro, né? O meu procs é um ponteiro, não porque ele aponta, mas ele é um ponteiro, e vou chamar aqui de anterior, tá? Anterior, opa, anterior e anterior, beleza? E aí, o que esse ponteiro anterior vai fazer é o seguinte, o anterior vai apontar pro anterior, correto? assim mesmo, entenderam? E aqui, no primeiro elemento, o anterior é NULL. Se eu tenho, então, o meu anterior apontado, né, pra NULL, pra eu colocar um elemento antes do zero, o que eu tenho que fazer, então, é vir aqui, apagar esse NULL aqui, né, e mandar ele apontar, então, pra cá. E, obviamente, o próximo pra cá, desse novo elemento que eu coloquei. E aí, nesse momento, na lista duplamente cadeada, aqui vai virar um zero. É fácil, porque quando você tá pensando, assim, no desenho, é muito mais complexo, Luciano. Sim, também vai ser mais complexo na programação, complexo no ponto de que você vai ter mais código, tem que preocupar com mais ponteiros, com mais variáveis, com mais coisas, só que vai ser mais fácil você achar a solução pra fazer isso, porque você consegue andar mais fácil pelos ponteiros e manipular eles mais fácil, mais facilmente. Então, eu não sei quais palavras eu usar e como explicar ao certo, não, mas é mais difícil, mas é melhor, né? Então, tá. E uma outra vantagem também da lista duplamente cadeada, embora eu não vá mostrar isso no programa, você pode vir aqui, simplesmente, acionar um elemento aqui no meio, então, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar um elemento bem aqui, ó, tá? Eu vou apagar todos os ponteiros aqui, então, tá? Só pra poder desenhar, tá? Vou vir aqui, então, e vou fazer um novo elemento aqui, mais uma vez. Vamos manter nosso esquema de cor bonitinho aqui, pra organizar. Esse, ó, int, eu vou pôr aqui, sei lá, oito, tá? É, o meu prox e o meu anterior. E aí, como é que eu vou fazer pra poder, então, adicionar esse elemento aqui no meio? Ah, mas é muito simples, na teoria você já entendeu. Então, se eu tô colocando esse elemento aqui, esse anterior aqui, ó, que antes apontava pra esse inteiro, obviamente, ele vai apontar pra cá, o meu próximo aponta pra cá, então, já tá ligado, o meu anterior pra cá e o meu próximo pra cá, certo? Então, eu coloquei o elemento aqui no meio, entre o um e o dois, eu, basicamente, é, enfiei aqui no meio o oito, tá? É, assim de simples, tá? Então, e, obviamente, também, como esse, eu esqueci de falar isso lá atrás, desculpa, mas como esse elemento aqui ficou sendo o primeiro, ele, o anterior, tem que apontar pra nul. Lembre-se, sempre os elementos da extremidade de uma lista tem que tá apontando pra nul, seja ela simplesmente cadeada pra ter só um, ou duplamente cadeada pra ter os dois, os elementos da ponta aqui, ó, ele tem que apontar pra nul, já que não tem nada naquela posição, tá? Eu só sei que vocês vão poder falar, de colocar na hora certa ali, falar na hora certa pra vocês, mas tá corrigido, tá aí o problema, beleza? Bom, vamos ver isso aqui agora, lá no programa, pra gente discutir melhor, eu vou, talvez, se vocês conseguam compreender melhor com o programa também. Bom, e vindo aqui pro nosso programinha, então, vamos olhar aqui a nossa lista simples primeiro, tá? É, tem aqui os dois códigos, né? Só que eu não vou abrir por aqui, eu tô usando o CVP-Droid como interface, eu vou até fechar aqui já também, e eu vou vir aqui, né? Deixa eu tirar aqui desse, ótimo. Uns três pontinhos, projeto, abrir um, e for um device. Eu não preciso necessariamente criar um projeto aqui, no caso desse programa, porque como ele é um único arquivo, ele tá em C, e ele é bem simples, ele vai funcionar, se eu só vier aqui, fazer um select, né? E abrir o arquivo aqui, certo? Então, pra começar, só pra mostrar pra vocês, eu vou compilar aqui, ele compilou, então, bom, vai rodar. Mas vamos agora, é, ver o nosso programinha aí, tá? É, aqui, tem uma pequena desvantagem, por exemplo, eu não posso ficar fechando, e abrindo os métodos, até onde eu sei, né? Só pra organizar visualmente aqui, pra gente interpretar melhor, mas o programa tá aí, beleza? Primeiro passo, eu vim aqui, né? Obviamente, incluí essa DIY, eu não sei se essa delib, ela é necessária, tá? Só uma observação, esse programa, obviamente, eu comprei na internet, eu não fiz ele, beleza? Então, se você falar assim, ah, eu já vi esse programa em algum lugar, viu? Deve ter visto, sim, eu comprei na internet, eu não fiz, porque são, mais uma vez, produtividade, pra andar louco, fazer um vídeo rápido pra vocês, pra não perder muito tempo com isso, né? Então, tá, eu fiz... Outra coisa, pra quem não tá um pouco perdido, o que é struct, coisa e tal, aí, dá uma olhada nos vídeos passados aí, sobre o estrutura de dados, sobre pilha e lista, vou pegar um, pilha e fila, que lá eu explico uma grande parte das coisas aqui, eu não vou repetir novamente também, beleza? Então, agora a gente pode começar de verdade. Então, eu tenho o meu struct aqui, que é o nó, tá? Eu coloquei em node, só pra não ficar só, tipo, só nó, só pequenininho, o int num, e o struct node próximo, tá? Isso aqui é um ponteiro, logo nós vamos ter vídeo no canal explicando mais ou menos, um pouco melhor, o que é um ponteiro, beleza? Então, bom, esse int num aqui, é o tipo de dado, né, que eu coloquei lá, que eu vou mostrar pra vocês lá, que eu quero ter no meu, na minha lista, então, pode ser um char, pode ser o que você quiser, pode ter mais de um, não tem problema, eu só coloquei um int num aqui, vai ser um número só pra oferta, tá? E o ponteiro pra poder apontar pro próximo elemento dessa lista, né, já que essa lista é simplesmente encadeada. Eu tenho aqui meus métodos todos, né, então, inicial, menu, opção, cria, ou cria nó, insere no fim, insere no início, o exílio libera, tá? Vamos passar pra esses métodos aqui, vou deixar o menu pro final, como sempre, né? Então, inicia, nada a mais eu vou fazer do que pegar essa lista, né, já que vai ser a lista como parâmetro, e mandar ela apontar o próximo elemento pra nula, ou seja, ela não vai ter nada no próximo elemento, obviamente, então, ela não vai ter nenhum elemento dentro dela, né? O nosso menuzinho aqui só pra imprimir também, não vou passar muito sobre isso aqui, né, só pra mostrar as opções, o voo de opção também é só um switch, eu resolvi separar aqui. É tão bom gravar vídeo com o caminhão passando na rua. Se vocês ouviram, não sei se vocês conseguiram ouvir, né? Então, a opção aqui também é só o switch, tá? Eu quis fazer separar e ficar bonitinho, beleza? O int vazio, eu simplesmente vou, sei lá em cima, pra esvaziar a lista, eu apontei o próximo, né, o ponteiro próximo lá daquele struct pro null, aqui, pra verificar se ela tá vazio, eu só vou perguntar se ela tá mesmo apontando pro null, se o próximo ponto, se a lista.próximo estiver apontando pra null, ou seja, não tiver nenhum elemento nela, né, o primeiro elemento da lista vai ser, já vai ter o próximo ponto pra null, ela não tem nenhum elemento, beleza? Pra inserir no fim aqui, inserir no início, opa, solta lá, moço. Pra inserir no fim, inserir no início, é basicamente muito parecido os métodos, tá? Eu vou mostrar só um, e depois eu comento no outro qual é a diferença. Então, vamos lá, eu vou inserir no fim, que teoricamente é o que a gente mais faz, pelo menos logicamente na cabeça, né, então você tem uma lista, se você quer pôr sempre no final dela um elemento novo, né, então beleza. Pra começar, então, aqui eu vou criar um, vou pegar aquele struct que eu tenho, vou criar um novo aqui, né, vou alocar ele, blá, 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 não vou explicar isso de novo pra vocês, muito bem, como eu expliquei as primeiras vezes, volto no vídeo lá e vê, mas basicamente eu tô alocando dinamicamente isso aqui, com o tamanho do próprio struct, tá? Pra poder esse struct, esse novo node aqui ter o tamanho correto, enfim, se ele por acaso não conseguir, só fazer uma verificação aqui, né, ele vai passar sem memória, já vai sair do programa, e se ele conseguir, então tá bom, ele vai te perguntar um novo elemento, vai fazer um SKF, eu pus uma linha só, a gente pode dar uma que a gente quiser aqui, e, bom, e ele vai pegar esse novo, né, que foi o que eu acabei de criar, que eu coloquei dentro aí, o elemento que eu perguntei pro usuário, e vai pegar o ponteiro desse próximo aí, né, ou seja, o próximo elemento, e vai colocar nulo, no novo, tá? o que eu acabei de criar, por quê? Porque se ele é um novo elemento, obviamente, e tá no final da lista, obviamente, ele tem que apontar pra nada, correto? Então tá, então se a lista tá vazia, é, ou seja, se eu comecei agora a lista, ele vai inserir a si mesmo, porque ele vai pegar então, fazer o lista, a, o, o lista.próximo, ou seja, o primeiro elemento que eu tinha lá na lista, ponto próximo, né, já vai ver esse novo, já vai apontar pra esse novo aqui, ou seja, esse lista vai ser como se fosse uma, uma meta de largada, né, sempre, você vai ter ali, é o começo do negócio, e então, a, o próximo elemento vai apontar pro novo, que é todo esse node aqui, né, já que inclusive a lista é um structure de node, caso a lista não esteja vazia, né, então, else, né, ou seja, eu verifiquei aqui, usa aquele método lá de vazia, lá em, pra, pra, pra funcionar, tá? então, por isso, aquele método vazia, vazia, ele tem que existir, é, pra esse tipo de coisa aqui, também, não só pra isso, né, mas enfim, então, se ele for vazia, ele vai pegar já aquele lá, enfim, se não for else, ele vai criar um node temporário ali, vai pegar esse lista, a, próximo aqui, e vai colocar esse valor, o valor que tá, que esse próximo tá apontando junto pro temporário, certo? Enquanto esse temporário ponto próximo aqui, ou seja, for diferente de NULL, ele vai continuar pegando temporário, fazendo temporário pra um próximo, ou seja, o que que é isso aqui? Eu criei só o node pra trabalhar, o node temporário pra trabalhar com ele, e eu vou basicamente percorrer essa lista, então, ou seja, aqui ó, eu vou pegar aqui na lista ponto próximo, ou seja, ver se tem elemento, se ele for diferente de NULL, ou seja, se ele tem elemento, eu vou pegar então, esse próximo elemento, vou mandar o TMP apontar, pegar o, o ponteiro do próximo ali, e vou analisar ele de novo, tá? Isso aí, eu tô andando na lista pra saber onde tá o final dela, beleza? Esse while aqui, só tem essa linha de comando, tá? Por isso que ele não tá com chave aqui, a gente poderia colocar a chave se a gente quiser, na verdade, eu não vou arriscar, porque como tá no tablet, e aqui é uma particularidade do meu setup, meu tablet, meu idioma tá em português, eu tô na Espanha, e tô usando o teclado italiano, então assim, tá, eu não sei como é que eu uso essa chave aqui não, tá, então é só por questão da minha peculiaridade aqui, beleza? A gente poderia colocar os colchetinhos, tipo esse aqui, ó, dentro desse while aqui, só que eu ia começar no TMP, e acabando ponto e vírgula, quando é só uma linha, nós não precisamos colocar, seja if, seja el, seja while, for, tá, que esse, que esse, esse laxo de impressão vai fazer, se for uma linha só, não precisa, mais uma vez, bom, tá bom, então enquanto ele não achar o final, ele vai andando, vai passando pra frente, quando ele achar o final, esse, ele vai pegar esse TMP ponto próximo, e apontar pro novo, ou seja, vai colocar esse novo lá, naquele final, que ele acabou de achar, dessa nossa lista, beleza? Pra inserir no início, basicamente a mesma coisa, até que vai tudo bem, tal, 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 aqui eu criei um novo, eu só troco o nome, coloquei o old head, que é a última, a cabeça velha, né, o último primeiro, o primeiro elemento, antigo, porque eu vou colocar um elemento novo no primeiro, né, entenderam? Deixa eu ver se eu explico melhor pra vocês, eu tenho uma lista, então o primeiro elemento, tá aqui, eu quero adicionar no início da lista, então, eu vou ter um novo, novo elemento, novo primeiro elemento, certo? Se eu tenho um novo primeiro elemento, esse old head que eu criei aqui, isso é só pra falar que ele é o novo, é o velho primeiro elemento, tá? Eu tô confundindo as palavras, eu acho que é esse que pode dar, tá dando uma na minha própria cabeça aqui, então a minha lista, ponto próximo aqui, eu vou apontar pro novo, ou seja, aquele comecinho dela lá, né, no ponteiro de próximo, eu vou apontar para esse novo elemento, que eu acabei de receber aqui, e o novo ponto próximo, eu vou apontar pro old head, o old head é o primeiro elemento antigo, tá? Ou seja, em vez, quando eu tô aqui adicionando no final, eu aponto o último elemento pro meu novo, e o meu novo eu aponto pra nada, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro, eu vou pegar o meu novo, pôr no primeiro lugar, e apontar pro meu último primeiro elemento, pro meu antigo primeiro elemento, pro meu primeiro elemento lá, velho, correto? E é isso que eu faço e pronto, ou seja, os métodos são idênticos, eu só mudo aonde eu vou pôr, aqui eu não tenho que ter o ar pra achar o final, eu quero é o começo mesmo, né, e aqui eu tenho que ter o ar pra achar o final, eu coloco ele lá, e aponto aqueles ponteirinhos de próximo, lá da lista encadeada, correto? Eu espero ter ficado legal, eu tô me confundindo mais nas palavras, pra explicar pra vocês, e talvez, fica um pouco complicado de entender, bom, se vocês estão acompanhando essas aulas, chegava a esse ponto aqui, tentem ouvir essa bagunça que eu fiz aí de novo, leiam o código, rodem ele se vocês quiserem, várias vezes aí, pra vocês entenderem como ele funciona, que eu acho que eventualmente vocês vão conseguir entender, é uma coisa que, minha língua tá embolando hoje, né, mas vamos lá, o exib aqui é só pra poder, pra poder imprimir a lista mesmo, né, ou seja, se a lista, então, if vazia a lista lá, vai vir vazia, caso contrário, ele vai criar mais uma vez, um aqui no altempo horário, né, vai pegar esse TMP, apontar pro início aqui, e mais uma vez, ele vai rodar lá o bagulho, né, vai vir aqui, enquanto o TMP for diferente de NULL, ou seja, é, bom, vamos lá, enquanto TMP for diferente de NULL, ele vai imprimir o elemento, e vai pegar o TMP, apontar pro próximo, ele vai pegar, e imprimir elemento por elemento, sempre apontando, né, aquele ponteiro pro próximo, sempre pegando, e passando pro próximo elemento, tá, e o libero aqui, é só pra você apagar, a, toda a lista, né, pra você, vamos dizer assim, zerar a lista, se eu tô lá, fiz uma lista de 10 elementos, quero apagar e fazer de novo, continuar brincando, só pra zerar a lista que eu fiz, beleza? Então, se a lista não estiver vazia, ele vai, bom, criei dois ponteiros aqui, ele vai pegar o atual, que é um som que eu criei, vai apontar pro início da lista, né, e, o que vai fazer aqui é o seguinte, enquanto o atual não for nulo, ou seja, enquanto ele tiver alguma coisa, enquanto ele estiver achando o elemento, ele vai pegar, então, o próximo node aqui, que é o próximo nó, vai fazer ele ficar igual ao atual, certo? E vai pegar, vai apontar só aqui, é só ponteiro, e vai pegar esse elemento atual, esse struct atual, e fazer um free dele, free é um metro que tem mesmo, pra apagar, e aí ele pega o atual, e aponta pro próximo elemento, beleza? Bom, eu já compilei, vocês viram aqui embaixo, né, que compilou, né, compilation finished aqui, então agora eu vou rodar, o programa no playzinho lá, olha aí que bonitinho, o nosso programa rodando, em, Android, rodando no meu tablet, tá? Pra quem não sabe, esse aqui é um Tab S5e, da Samsung, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, eu vou pegar, eu vou mostrar a lista, ela tá vazia, obviamente, eu acabei de rodar o programa, então eu vou pegar, eu vou adicionar o elemento, no início e no final, nesse caso, tanto faz aqui, porque a lista tá vazia ainda, então eu vou adicionar o elemento no início, 1, beleza? Ele volta, né, pra opção, eu vou agora adicionar o elemento, no final, então, eu vou colocar o elemento 2, no final de novo, elemento 3, beleza? E agora eu vou mandar exibir a lista, olha só, 1, 2 e 3, eu primeiro coloquei o 1 no começo, depois eu pus o 2 no final, ele foi pro final, depois eu pus o 3 no final de novo, a lista era 1, 2, e depois o 3 no final de novo, e agora eu vou colocar o elemento no começo, vou colocar o 4, e vou mandar ler, então o elemento foi para o começo da lista, certo? Se eu mandar zerar a lista e exibir, ela vai estar vazia, e eu posso brincar aqui, é, eu nem sei ao certo o que eu tava fazendo aqui, eu só tava tentando exibir um monte de elementos de uma vez, só, Coloquei mais esteja de elemento aí, ó, então tem 2, 2, 2, 2, são 4 vezes o número 2, e o número 4, né, 2, 2, 2, 2, 2, 4, beleza? Eu vou mais uma vez adicionar no final, então, se eu vier aqui, eu tô lá no final, e colocar o elemento 5, o que que a lista vai ficar, aonde que esse 5 vai, ele vai pra antes do 2, ou pra depois do 4? Ele vai pra depois do 4, e se eu vier agora mais uma vez aqui, e mandar colocar no início, eu vou colocar o elemento 1, pra onde que esse elemento vai, pra antes do 2, ou pra depois do 5, pra antes do 2, correto? Então, bom, vou sair aqui do programa, ele já funcionou, beleza? Vou dar uma setinha pra voltar aqui, e tá aí a nossa lista simplesmente cadeada. Agora, nós vamos fechar aqui o nosso projeto, e vamos abrir aqui o nosso projeto de lista duplamente encadeada. Na verdade, eu fiz o projeto de duplamente encadeada em cima desse próprio programa, eu só basicamente adicionei lá, aquele outro ponteiro que vai adicionar, que vai apontar pro elemento anterior, beleza? E, então, o programa vai ser bem parecido, o que for parecido eu vou pular, eu não vou explicar de novo, obviamente, obviamente não, literalmente, acabei de explicar. No struct mudou uma coisa, agora tem o, 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 o nodo anterior, não é o nodo, é no node, eu escrevi errado, não sei nem o que ele rodou, eu acho que ele aceitou. Vamos ver, bom, se não funcionar, é só vir mudar aqui, mas era node. Então, eu tenho agora aqui também, aquele ponteiro por elemento anterior, beleza? Aqui eu vou ter os mesmos métodos, aqui no main, ah, eu não falei do main no primeiro, né? Desculpa, pessoal, eu lembrei agora. Mas o main no primeiro é idêntico a isso aqui, é simples. Eu criei, então, um node lá, uma lista, né? Que por isso que estava sempre lista, lista, lista e maiúsculo lá naquele programa inteiro. Então, eu falei que se ela não abriu, vai falar que deu problema, que está sem memória. Se ela abrir, eu vou pedir o int opção aqui, né? E vou fazer um do menu. Pedir a opção, a opção sempre me pede qual lista eu vou trabalhar e qual a opção que eu tenho, beleza? E enquanto a opção existir, ele funciona no final, ele dá um free da lista, ou seja, ele irá apagar a lista. Caso você não tenha feito o que eu fiz, que era apagar ali, para quem percebeu, Ele irá apagar a lista assim mesmo, tá? É só isso, o main também, também não vou voltar aqui nesse main de novo agora, que eu já já expliquei. Quando eu inicio, eu também tenho que colocar o lista igual a anterior, lista, a ponteira anterior igual a NULL, porque obviamente, quando a lista não tem nada, tanto o próximo quanto o anterior, eu tenho que apontar para nada, E por exemplo, o primeiro elemento, sempre vai ter um anterior nulo, e o último elemento, sempre vai ter o próximo nulo, correto? É assim que a gente sabe, onde está o começo e o final da lista, beleza? Então, tá bom. Então, é por isso que aqui, eu tenho um anterior igual a NULL também. Aqui o menor é a mesma coisa, a opção é a mesma coisa, vazia é quase a mesma coisa, eu só adicionei aqui o seguinte, se a lista próxima foi igual a NULL, e o anterior foi igual a NULL, ele está vazio, tá? Deixa eu ver se aqui tem alguma diferença, sem memória, tem sim, olha só, então aqui, caso ela esteja vazia, eu só coloco ele aqui, caso ela esteja vazia, o que eu vou fazer? aqui eu estou inserindo no fim, beleza? Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o temporário, vou chegar até o final da lista, tudo mais, aí no final eu colocava o quê? O temporário ponto próximo vai ser igual ao novo, certo? E o novo anterior, vai apontar para o preço temporário, ou seja, eu estou no elemento agora, certo? Esse elemento, ele é o último da lista, então eu vou pegar o próximo elemento, que era NULL, vou fazer ele virar o novo, desse novo elemento que eu tinha, eu já vou pegar o ponteiro anterior, e apontar para mim aqui, que era o último, tá? Então, já duplamente liguei ela, já liguei o... eu no próximo elemento novo, e esse novo elemento, o antigo dele em mim, que era... que eu era o último, né? Inserir no início, é basicamente a mesma coisa, só que invertida a lógica do bagulho aí, se essa for vazia, obviamente aqui eu tenho que ter os dois, aqui em cima eu cheguei a colocar os dois, eu não lembro, não. Ah sim, tá, ó, lembrei por quê. Se quando ele estiver vazio, você vai inserir no início, ou você não estiver aqui, falando que você tem que apontar os dois elementos para NULL, principalmente o anterior para NULL, ele vai dar a pau, porque não tinha nada para apontar antes, tá? É só por isso. Bom, aqui embaixo eu acho que não mudou nada, achando que a diferença era aqui, tá? Que precisou disso aqui. na verdade também, mais uma vez, eu não sei se precisava dos dois apontados para NULL, mas, sim, eles não funcionaram, eu não cheguei a testar se podia funcionar só com um. Boa tarefinha para vocês aí. Exibir é a mesma coisa, Então ele vai vir aqui, vai pintar toda vez, e passar sempre para o próximo elemento, não muda nada. O LIBERAR também não muda nada. Vamos compilar aqui, e vamos rodar aqui. Com relação aqui, no caso, do uso, não vai mudar nada. O que muda, é o que eu vou comentar depois, que eu vou testar para vocês aqui, certo? Então eu pus o elemento no início, vou colocar o elemento no final, vou imprimir para vocês, 1, 2, 3, 4, vou pôr mais um elemento no início, vou pôr um de novo, vou pôr mais um elemento no final, vou pôr o 5 no final, e vou imprimir, e está aí, do início e do final. Bom, tá, Luciano, você fez dois programas, o segundo tem algumas modificações meio bobinhas aí, mas a gente teve a teoria nos desenhos lá, mas por que, qual a gente fez isso aqui? A gente fez o seguinte, quando ela disse duplamente encadeada, porque eu não fiz os métodos aqui, na verdade, eu que não fiz para deixar você como tarefinha de casa aí, como estudo, para vocês verem, que é chato pra caramba fazer uma lista, mas, como você está implementando ela, você tem o Q aí do C para trabalhar, que já foi implementado, como eu já mostrei lá atrás, que existem bibliotecas prontas, o bom chato é, porque você pode fazer o seguinte, você pode, na lista duplamente encadeada, com muito mais facilidade, colocar ou remover elementos do meio da lista, uma vez que você tem sempre, quem é o próximo, que é o antigo, você poderia se mover mais fácil, tudo mais, mas, enfim, mais uma vez, como eu sempre digo, às vezes é um pouco complicado, a gente ficar fazendo uns programinhas teóricos, que seria um programa realmente, de verdade, para resolver, não, um problema que você realmente tem que resolver na prática, para resolver alguma situação, de algum aplicativo, e tudo mais, e eu sou um cara sem, estranhamente sem criatividade, então, eu acabei fazendo um programa meu tosco, igual a todos os internets, aliás, eu não fiz, eu copiei, de tanta falta de criatividade, de preguiça que eu tenho, mas, enfim, eu acho que eu tentei explicar da mesma maneira que eu pude, e basicamente, a coisa se monta mais a teoria, né, da facilidade que você vai ter, como é, se duplamente encadeada, para poder manipular ela, porque, em algum momento, eu não sei quanto que eu vou trabalhar com esses, com esses outros, as outras partes de estruturação de dados em C, que seriam search e sort, que seria ordenar e pesquisar, porque aí você tem 500, search e 500 sort diferentes, se você, lá você trabalha com lista, porque você, bom, você pode trabalhar se quiser, mas, o legal é trabalhar com lista, porque você pode, na hora de fazer o search, o sort e o insert, que no caso, nós estamos inserindo aqui, ou remover elementos, e para fazer o sort, para ordenar, você vai ter que fazer remoção e inserção, talvez seja mais fácil assim, uma lista novamente encadeada, já que você tem um controle muito maior da lista, certo? Mas, bom, galerinha, tá aí, o que é uma lista simplesmente encadeada, e duplamente encadeada, tá aí, os programinhas, é uma coisa bem confusa, bem, bem, você tem que ter uma lógica muito boa, tem que pegar um papelzinho desenhado do lado, para entender as vezes, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês aí, só para mostrar que eu estou no Android mesmo, porque eu estava, porque eu estava um pouco descrente da coisa, eu estou no Android mesmo, tá? só estou com o mouse e um teclado ligado aqui, beleza? Esse programa, mais uma vez, é o CPP Droid, tá? Ele é grátis, ele não é grande, só que depois que você baixa a primeira vez, abre ele, porque ele faz download de mais algumas coisas, e bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado vocês, e até a próxima, galerinha! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser, um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library, até a próxima, galerinha!